Música As comissões de defesa dos direitos da mulher e de trabalho da Alerje se reuniram nesta terça-feira com organizações trabalhistas, representantes do governo do estado e sociedade civil para discutir políticas para as mulheres que estão no mercado de trabalho informal O objetivo foi mapear a situação de emprego e renda para essa parcela da população e dar diretrizes que garantam direitos ou formas de inserção no trabalho formal De acordo com a presidente da Comissão da Mulher, deputada Renata Souza dados do IBGE revelaram que 48% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres e evidenciam uma desigualdade expressiva entre gêneros no mercado de trabalho Além disso, ainda de acordo com informações de 2019 do IBGE uma mulher negra recebe em média cerca de 44,4% da renda média dos homens brancos Diante desse cenário e do aumento da informalidade ela destacou a importância de políticas públicas para promover direitos, renda e dignidade às mulheres em sua maioria negras, mães e periféricas Há uma distorção enorme, mesmo essas mulheres chefiando seus lares Então nesse sentido, essas mulheres são jogadas para o mercado informal e elas não têm ali as leis trabalhistas respeitadas É fundamental que essa mulher não só chegue no mercado formal mas se ela estiver no mercado informal, que ela possa ter acesso a seus direitos também A presidente da Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi, ressaltou que além de avançar em pautas específicas para melhorar a situação de quem está na informalidade, também é fundamental a revisão das reformas trabalhista e previdenciária que foram feitas recentemente no país Além disso, ela levantou outro tema alarmante que a comissão vem analisando que é a exploração sexual das mulheres e que muitas vezes está relacionada ao desemprego e à necessidade de renda A exploração sexual de mulheres se dá, de acordo com o Ministério Público, com a conversa que a gente fez de duas formas, ou através do tráfico de mulheres que faz com que essas mulheres sejam, entre aspas, exportadas para fora ou através das relações aqui mesmo, na cidade, no estado do Rio de Janeiro quando mulheres acabam contraindo dívidas e são constrangidas a usar os seus corpos para pagar essas dívidas enfim, entrarem no mercado ilegal da prostituição É muito importante que a gente discuta medidas de seguridade social para essas mulheres proteção legal e respeito à dignidade no ambiente de trabalho Nós sabemos, por exemplo, que mulheres são muito suscetíveis a diversas formas de assédio Entre os relatos das organizações e movimentos trabalhistas a representante das trabalhadoras cuidadoras informou que a maioria assume uma jornada com diversas atividades que fogem da sua responsabilidade Ela solicitou ajuda das deputadas para a qualificação dessas profissionais e para que elas tenham seus direitos reconhecidos e a função regulamentada Quando chega dentro da casa é contratada para, às vezes, cuidar do idoso Um idoso que está com demência, mas tem um outro idoso que não tem demência Mas tem comorbidades também E, às vezes, acumula mais essa função e, para além disso, acumula mais o trabalho doméstico Como é que a gente vai resolver isso? Formando profissionais De acordo com o subsecretário estadual de Trabalho e Renda o Estado vai promover cursos de qualificação no segundo semestre buscando maior inserção das mulheres principalmente para demandas do Estado que, de maneira geral, são executadas somente por homens A própria lei do CINE, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em abril Ela dá prioridade no atendimento no Sistema Nacional de Emprego para aquelas mulheres que são vítimas de violência Isso aí já foi aprovado pelo Congresso Nacional Precisa apenas ser regulamentada Mas o nosso sistema já está preparado para isso para poder ajudar justamente essas mulheres no momento de mais dificuldade que elas precisam A gente entende que a mulher não pode ficar de fora e a gente tratar tudo de uma forma homogênea Existe sim aquela necessidade de uma qualificação de envolvimento maior para buscar vagas e inserir mulheres qualificadas no mercado de trabalho Já a superintendente da Secretaria Estadual da Mulher informou que está em fase de diagnóstico e articulação com outras secretarias, municípios e governo federal para levantar as necessidades de cada região e construir programas específicos para melhorar e ampliar o atendimento às mulheres no Estado Nós estamos procurando percorrer toda a legislação Existe uma normativa vigorando principalmente em relação à mulher vítima de violência doméstica familiar E existem reservas de vagas São normativas que vêm do governo federal Por isso nós estamos dialogando também em âmbito federal para que essas políticas públicas de reserva de vaga sejam efetivamente implementadas ou seja, tanto em qualificação profissional quando pensamos na FaiTec A gente acabou de assinar um termo de cooperação com a FaiTec para que isso seja realizado Como que a gente vai encaminhar essas mulheres vítimas de violência para essa qualificação profissional em todo o Estado do Rio de Janeiro e também em relação à mão de obra A FaiTec 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 Obrigado.